Música O TRE aprovou no último dia 12 o novo regimento interno do tribunal. Além de regulamentar a instrução e o julgamento dos processos e recursos atribuídos ao pleno, o regimento interno estabelece a composição, a organização, a competência e o funcionamento do tribunal. Os tribunais, de uma forma geral, eles alteram os seus regimentos internos de tempos em tempos para modernizá-los, atualizá-los e adaptá-los à realidade de procedimentos das secretarias. No nosso caso, inclusive, uma decisão acertada da presidência foi colocar na comissão de servidores, que fizeram aproximadamente 50 reuniões, servidores que efetivamente trabalham com o regimento no dia a dia, o que dá para o trabalho uma certa profundidade, claro que certamente a gente vai ter algumas coisas no final que a gente vai querer ter feito de forma diferente, mas dá uma certa profundidade para o trabalho e conhecimento de causa nas discussões, o que faz com que o regimento seja cada vez melhorado. O novo regimento interno é um dos projetos de gestão do ex-presidente, desembargador Sérgio Torres Paladino, e traz alterações importantes ao pleno eleitoral. As principais mudanças a gente pode começar falando sobre a questão de se ter retirado do regimento aquelas questões da legislação que eram auto-aplicáveis. Então toda a previsão que já existe na legislação não consta mais nesse regimento, o que torna ele mais conciso, mais enxuto. Terá das várias atribuições do presidente, as competências do tribunal, adaptando a realidade da legislação e até dos procedimentos internos do tribunal. A parte da distribuição dos processos no tribunal foi reestruturada, especialmente prevendo regras específicas de prevenção, que antes a gente não tinha. A parte de produção da pauta mudou significativamente, e a parte do funcionamento da sessão também mudou, especialmente com relação à sustentação oral, que agora tem regras mais claras para orientar os advogados. Foi previsto um dispositivo específico tratando do recurso administrativo, que agora não cabe mais recurso administrativo de decisão do presidente do tribunal, desvinculando efetivamente na área administrativa, obviamente, o presidente do tribunal. Se a parte tem algum direito ferido, ela vai ter que entrar pela via do mandado de segurança, que é a via jurisdicional. As mudanças no regimento interno passaram a ser discutidas em abril deste ano por uma comissão formada por juízes do tribunal e um grupo de trabalho formado por servidores da justiça eleitoral catarinense. Foram aproximadamente 180 dias de debate até que se definisse a nova versão do regimento interno do tribunal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto